Oi ARMYs, Jin parece bêbado em live de aniversário de Jungkook e surpreende com o presente. Jungkook comemorou seu aniversário em uma transmissão ao vivo e Jin apareceu bêbado. No dia 1º de setembro, o membro mais novo do BTS entrou online no Universe Live para compartilhar a data especial com os ARMYs ao redor do mundo. Jungkook que completou 26 anos, em idade coreana, parecia distraído conversando com alguém que não estava na câmera, mas não demorou até ele revelar a surpresinha que estava ali com ele. Jungkook anunciou que tinha Jin como convidado surpresa, que havia levado consigo um presente para ele. Jin também foi exposto para o mundo, que ele já havia tomado algumas bebidas e estaria levemente bêbado. Antes de fazer a live, um convidado veio me procurar e ele parecia ter bebido um pouco, falou o Jungkook. Então, Jin se levantou e se juntou ao seu colega mais novo, parabenizando-o e entregando-lhe uma caixa enquanto cambaleava pelos goles de bebida que havia tomado anteriormente. Então, perguntou ao mais novo se ele deveria sair e ele disse que sim, porque estava bêbado. Não, não estou bêbado, só tomei um copo de álcool, respondeu Jin. Jin olhou para a câmera e afirmou que apenas há alguns momentos atrás ele havia dito a ele que tinha sido dois copos e não apenas um. Jin, que estava com uma caixa na mão para presentear Jungkook, falou, não estou tentando promover nada, devemos cobrir a marca. Alguém que eu conheço tem um vinhedo de uva muscate verde brilhante, então eu estava dando aos nossos membros e como hoje é seu aniversário, aqui está. Jin explicou sobre o presente que deu a Jungkook. Em um ponto da transmissão, Jin pediu a Jungkook para fingir que ele tinha acabado de chegar de surpresa com o bolo que ele já tinha. Nesse momento, ele saiu da câmera e voltou com o bolo cantando parabéns. Parabéns para o Jungkook que atuou emocionalmente entre risos à entrada do Jin. Esses dois juntos é sempre a maior comédia. Jin então se despediu e sozinho com os armas, Jungkook provou o bolo, conversou com os fãs, mostrou seu álbum de fotos recém lançado e deu um show de música ao vivo para quem acompanhou naquela live especial de aniversário. Jin é o único coreano na lista de melhores tatuagens de celebridades pelas suas incríveis artes corporais e pelo significado impressionante por trás de cada uma delas. Jin foi selecionado como uma das estrelas com as melhores tatuagens. A Lifestyle Asia, uma plataforma de modo e estilo de vida, escolheu o Idol como o único artista masculino coreano na lista ao lado de Justin Bieber, David Beckham e Lady Gaga por melhores tatuagens de celebridades com um belo significado. Uma das tatuagens mais significativas dele é o set gravado em seu dedo indicador. Eu queria ter mostrado a tatuagem quando eu segurava o microfone, mas minha mão é tão pequena que vocês não conseguiriam ver, disse Jimin no universo antes de compartilhar uma foto da tatuagem de set no seu dedo indicador. O dedo indicador geralmente significa amizade e lealdade e Jimin resolveu tatuar o set nesse dedo. Essa tatuagem indica a amizade dos set membros do BTS que estão juntos há mais de uma década antes mesmo de seu debut. Jimin deu um significado especial às suas tatuagens, em particular seu aniversário e o dia de sua estreia, dia 13, que está tatuado no pulso esquerdo e usados em mercadorias desenhadas por ele. A tatuagem Young Forever, que está nos dois cotovelos dele, é referência a uma música de mesmo título do álbum The Most Beautiful Moment in Life do BTS, que para ele carrega um sentimento muito lindo e importante, pois Jimin confessou o tecido qual era a razão de sua existência como cantor depois de ouvir os ARMYs cantarem essa música. E até inspiração para a moda, as tatuagens do Jimin já serviu. O fundador da marca de roupas, Mariano, compartilhou que seu desfile de coleção foi realizado por ocasião da dança solo de Jimin, a Nidiu, que usou o conceito da deusa da lua Artemis após se inspirar na tatuagem de lua crescente que está tatuada na parte de trás de seu pescoço, que foi vista pela primeira vez em um show em Seul em março desse ano. Jimin ainda possui outras tatuagens em seu corpo com grandes simbologias em sua vida, bem como a tatuagem de Nevermind em suas costelas e a recente tatuagem de Yuffe atrás de sua orelha. Jimin possui uma linda história desenhada em seu corpo. A Big Hit anunciou oficialmente uma mudança no local do show gratuito do BTS devido às preocupações dos fãs com questões de segurança e logística. 2 de setembro, a agência emitiu Oi, eu sou a Hybe Big Hit Music. Gostaríamos de informá-lo sobre uma mudança no local do concerto de licitação da Busan World Expo 2030, BTS em Busan. O local para este concerto foi alterado do palco especial Rick Wang para o estádio principal Busan, Asia. Em julho deste ano, o BTS assumiu o papel de embaixadores da bem-sucedida oferta da Busan Expo 2030. Como o primeiro passo em seus papéis como embaixadores, a Big Hit planejou um show mundial em grande escala para o BTS discutir com fãs ao redor do mundo, enquanto apoiava a candidatura de Busan para a World Expo 2030. Este show será gratuito. Foi decidido que a principal tarefa era chamar a atenção para a candidatura da cidade de Busan para a Expo Mundial 2030, sem diluir a atenção da empresa em outros lugares. Portanto, para priorizar a segurança e o conforto dos participantes e garantir um ambiente de concerto tranquilo e transparente, protegendo o propósito deste concerto, a empresa tomou a decisão de mudar o local do concerto. Além disso, a Big Hit Music diz que o evento Live Play, uma transmissão ao vivo do concerto a ser realizada no estacionamento de superfície do Terminal Internacional de Passageiros do Porto de Busan, também proporcionará a mais públicos a oportunidade de fazer parte do evento. Lembrando que a live será transmitida gratuitamente. Ah, mas o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Não esqueça de nos apoiar com o seu like, seu comentário e até o próximo vídeo.